beleza galera galera bom dia boa tarde e boa noite para vocês aí é galera como tá aí no título do vídeo aí é esse vídeo aqui é para eliminar o cânister eliminação de cânister para ter um êxito para ter uma melhor como é que eu posso dizer uma melhor qualidade no vapor beleza ela era mais antes de eu mostrar como que faz para eliminar o cânister o que eu vou fazer eu vou explicar mais ou menos só para vocês têm uma noção de como funciona o cânister tá galera só para vocês ter uma uma noção aí básica deixa eu pegar um um litrinho aqui é o seguinte isso aqui é como se fosse o cânister só vocês só para vocês entenderem só uma ilustração beleza é o que seria o vapor da onde sai esse vapor galera o vapor ele sai do tanque de combustível certo entra no cânister certo aqui dentro do cânister tem algum algum componente é carvão ativado não sei tem vários várias coisas ali certo não sei o que tem dentro nunca abri para saber ele entra por baixo certo ali dentro ele faz alguma coisa alguma reação química alguma coisa e sai é como é que eu posso dizer tipo tipo filtrado alguma coisa assim beleza só que você está entendendo ele entra por baixo passa por dentro do cânister e sai filtrado até tudo bem galera só que tem um negócio o cânister eu acho que isso é geral eu acho que é geral o cânister em si ele tem um furo ele tem um furo na lateral dele tem um furo certo esse furo que ele faz ele suga a atmosférico e aí no caso não seria bom para o vapor porque porque o vapor ficaria pobre ele não teria aquela aquela eficiência aquela coisa toda para ter gente que fala assim poxa eu fiz tal só que eu tô sentindo que meu carro não tá economizando tá nada porque porque em vez dele puxar somente os gases vou botar um exemplo só para vocês entender porque eu sei que no meu canal só tem gente inteligente suponhamos que no 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 tanque lá ele tem 100% de vapor na hora que ele entra aqui ele entra 100% quando ele roda aqui ele sai 30 40 por cento porque 30 40 por cento que quando ele foi sugado aqui ele já entrou atmosférico ele já não sai rico entendeu ele já sai pobre ele chega a 100 sai 30 40 por cento entendeu aí já fica pobre já ficou mistura pobre pobre entre aspas a galera é menos rica não é pobre é menos rica entendeu só que você está entendendo aí a pessoa tem gente que me pergunta poxa cara galera desculpa esse vídeo vai ficar meio grande porque eu vou detalhar porque me pediram detalhado só para só para pessoa entender beleza vamos lá a gente falou assim poxa realmente eu fiz no meu carro só que eu não estou tendo economia ou tem economia pouca eu tenho economia porém pouco entendeu aí a questão é essa o canister ele ele tem um furo e tem um buraquinho ali que ele suga a atmosfera que galera por incrível que pareça eu já abri eu não abri um canister eu tirei uma vez o canister ele estava cheio de barro eu lembro uma vez que está cheio de barro dentro sugou e ficou com barro beleza mas vamos lá aí no caso o canister funciona assim ele entra os gases 100% aqui filtro e sai para ser queimado agora é o seguinte não sei se pode nunca fiz seja alguém já fez comenta aí é e para ajudar a gente aí pode tapar esse furo não sei nunca fiz entendeu eu preferi eliminar tirar ele fora para sugar o gás 100% vapor 100% para ser queimado beleza aí galera agora que vem a parte é fora tirana vou eliminar isso aqui não isso aqui é só um recipiente agora vamos lá é essa mangueira aqui galera isso aqui é um siena tá todo mundo sabe que eu tenho um siena um ponto zero oito válvula nove dez beleza vamos lá essa mangueirinha azul aqui ela vai ser ligada na válvula de purga que tem embaixo da tbi beleza e aqui é onde suga essa mangueira aqui galera vai ser eliminada tá tá vendo ela foi isolada dá para vocês entender aí né sei que foi uma mangueira que eu fiz eu coloquei encaixei um aqui dentro botei um outro que apertei ela não passa a galera não passa então no caso a válvula de purga vai funcionar normal abrir e fechar só que não vai puxar não vai sugar porque não tem não tem como sugar porque tá travado até aí tudo bem né galera beleza essa mangueira aqui essa aqui ó que tá com a mangueirinha aqui essa mangueira que não tem tá galera que foi o que eu botei essa transparente aqui ela é assim essa mangueira azul com o joelho ali com esse cotovelo aí ó com essa curva ela encaixa nessa daqui certo deixa eu só afastar beleza essa daqui encaixa nessa daqui no caso os gases saem do tanque passa por aqui vai lá embaixo certo roda lá no coisa como eu falei com vocês e volta nessa azul mais grossa aqui ó nessa azul mais grossa que toda azul tá vendo aí nessa azul mais grossa aqui entraria aqui ia ser queimada beleza mas até aí tudo bem não vamos usar essa parte aqui certo não vamos usar foi ela foi eliminada então aqui tiramos pode deixar aberto mesmo não tem problema e essa de baixo aqui que vai essa que vai para o canista e essa que sai do canista certo tira também deixa ela lá a gente vai usar só essa parte aqui galera ó dá pra vocês verem essa mangueira azul com com esse uma curva um joelho pretinho ela vai sair e vai já tá até pronto aqui galera eu tirei do meu carro seguinte galera é quando a gente faz esses negócios de economia todo mundo aí sabe aí quando você leva o carro de mecânica ele fica perguntando o que que é isso para que é isso como funciona e é uma exceção de saco desgramado galera aí eu tiro toda vez que leva para oficina ou fazer alguma coisa uma revisão alguma coisa eu tiro fora porque o pessoal pergunta que que é isso para que é isso como funciona isso tem gente que critica gente para com isso não funciona antes negócio é bobeira e tal entendeu aí eu prefiro tirar beleza depois ligo de novo aí daqui no caso era daqui tirou do do tanque que é esse aqui que já sai direto tirou do tanque bota no registro show bota no registro e manda no caso galera eu tenho um vídeo explicando eu não vou entrar muito nesse detalhe não porque eu tenho vários vídeos mas é muitos vídeos mesmo explicando aí certo é como que faz o vapor mas daqui vocês manda para um registro presta atenção galera saiu daqui vocês manda para um registro do registro vocês bota aonde vai ser admitido aonde é tem pode ser ali é uma partida frio pode ser é próximo ao tbi que tem um furo e vai se carro aqui tem um furo que ele fica sugando direto e ligou o carro já tá sugando entendeu aí o segredo é o seguinte galera o segredo do vapor que todo mundo fala que funciona e não funciona gente no meu canal aí vocês pode olhar aí tem muita tem um vários vários vídeos e várias várias visualizações várias galera e muita gente fala que funciona muita muita mas só que tem que vou botar só pra vocês entender se mil pessoas assistiram é 998 997 fala que funciona e 234 pessoas falam que não funciona entendeu galera é complicado funciona 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 sim já provei aí tem como bota aí no canal aí e tem vários vários outros aí explicando galera o seguinte vocês não pode chegar botar o vapor rico aqui botar ligar e abrir o registro e pronto não galera abre galera nada do nada mas o nada do nada que eu falo é nada mesmo se for possível só trisca só dá uma triscadinha roda com o carro roda deixa o carro reconhecer é aquele 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 vapor ali vai enriquecer a mistura a pessoa falar mas não funciona claro a pessoa já pega lá já 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 bota o coisa que eu registro e abre o bicho ali pronto tem que funcionar acabou não é assim que funciona não o carro passa até beber mais o carro fica gastão beberrão desculpa aí galera tá entrando no assunto aí de novo de vapor aí porque eu bato na mesma tecla sempre só fala que não funciona galera funciona o próprio carro de fábrica ele já tem sistema o próprio carro de fábrica só que ele tem esse bendito furo no cânister que tira a o a rio o como é que pode dizer ele fica menos menos rico ele fica mais um pouquinho mais pobre entendeu ele entra 100% no cânister e sai aproximadamente ali vamos botar 30 40 50% mais pobre entendeu por causa desse furo não sei se pode tampar num tipo assim agora se eu tampar o furo não sei se você já fizeram ou se vão fazer depois vocês comentem aí comentem no vídeo que vai ajudar muito um recapitular aqui galera para não ficar muito grande aqui só para vocês entenderem ó esse azul aqui que foi eliminado esse azul é o que vai para a válvula de purga ele foi eliminado e vedado para ele não sugar o água da atmosfera certo já foi eliminado esse azul aqui ele entra na válvula de perdão ele entra no cânister e sai por aqui certo ele entra ali encaixa no outro ali certo esse aqui entra aqui tira esse aqui tá eliminado esse aqui fica fora e o que entra aqui fora também beleza esse aqui é o que vem do tanque com os gases você vai usar isso aqui certo você vai usar esse aqui para fazer o como é que eu posso dizer peraí só um minuto aí passou é vocês vão usar esse aqui para fazer o sistema de vocês tá colocou registrinho aqui beleza e vai ser feliz regulagem tem no meu canal se tiver alguma dúvida pergunta aí mas a regulagem que eu sempre falo galera é a mínima do mínimo nada do nada sempre colocar nada de vapor começa aí com sei lá galera abre o mínimo mínimo do mínimo mesmo tem um colega aí do nosso grupo aí que fala tem um grupo aí que fala aqui é o mínimo que você colocar já o suficiente porque o carro ele vai como é que eu posso dizer vai se adaptando entendeu ele vai se adaptar no negócio do no sistema ele vai adaptar no sistema galera não tem erro o negócio é simples demais de fazer e a regulagem também não tem segredo que a pessoa falar o segredo é regulagem é difícil fazer não não é difícil de fazer abre aos poucos quase nada se possível eu aconselho e muito se possível multímetro botar o multímetro na na sonda a lâmpada e não deixar ela travar deixar ela funcionar com o vapor é como se tivesse sem ela sempre oscilando setecentos trezentos vinte trinta quinhentos seiscentos setecentos oscilando do mesmo jeito com o vapor se tivesse sem entendeu é a mesma coisa não travou abriu nada do nada roda com carro cinquenta cem cento cinquenta duzentos quilômetros vocês vão ter economia de vocês agora se você já botar já abre o registro sei lá suponhamos que registro da cinco voltas você abriu aí duas voltas já que a carro economiza não vai funcionar galera simples assim não funciona tem que ter uma economia é perdão tem que ter uma regulagem bem feita galera se tiver alguma dúvida aí a pergunta aí que eu vou ter para responder mas eu acho que não vai ter dúvida porque é simples demais fazer eu acho que praticamente o sistema que deve ser todos os carros a mesma coisa esse furo esse furo não sei porque que tem mas se tem foi porque os engenheiros projetaram mas é isso aí galera qualquer dúvida e pergunta vou tá aí para responder espero que tenha entendido e espero que goste beleza é isso aí valeu